É a PENH, é a PENH, é a PENH, é a PENH, é a PENH. É a Fode, 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 Fode... Mulho, mulher do tatarão. gemeinsam! Mulho, mulher do tatarã. Pelo agulharar na cintura novinha galedreza... Ça jуб Meguylaoloe Vai cai, cai, cai Madalyza Vai cai, cai, cai stretched Mеньha, est著色 Ela só pensa em f Socbue Está novinha Amiga da minha mulher A novinha, de piroca de quatro, de piroca de frente Eu gosto de uma fanda da gente Com vulgas amiga pra sentar na pica A Vick, a Aninha e a Panorim Com vulgas amiga pra sentar na pica A Vick, a Aninha e a Panorim Trapa do Penhão Os planos espirantes é assim, tenta aí Batei a gente, planta mesmo Toma rô com o bolo na vó, ôi Toma rô com o bolo na vingança Trapa do Penhão É a Panorim Nóis da Fisa, malé 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 Barba no Penhão Sarrar na minha glória, tu pode Traba no penhão É a porta, é a porta É a porta, é a porta, é a porta É a porta, é a porta, é a porta Vou olhar do tatarão, tatarão, tatarão Eu acolhava na cintura, novinha, gente, de vezir Traba no penhão É a porta Eu acolhava se fudeu, essa novinha Amiga da minha mulher, a novinha De piroca de quatro, de piroca de frente Eu gosto de uma foda da gente Com bocas amigas pra sentar na pica A Vick, a Aninha e a Palorinha Com bocas amigas pra sentar na pica A Vick, a Aninha e a Palorinha É a porta, é a porta É a porta, é a porta É a porta, é a porta, é a porta Traba no penhão É a porta Esplanada, aspirante, é a FI, tenta aí Vai começar, esplanada, é a porta É a porta, é a porta Oi, 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 oi Toma no, oi, oi, oi Toma no, oi, oi, oi Toma no, oi, oi Traba no penhão É a porta